Só complementando, você falou dos Estados Unidos, eu estive na short show essa semana e eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal, entender a mentalidade deles. E eles falam, aqui é o contrário, com o Bolsonaro as armas aumentaram a quantidade, nos Estados Unidos é o contrário. A compra de armas é isso aqui, quando é um governo de esquerda, as pessoas esgotam. Quando foi o Trump, aí já diminuíram. Aí entrou o Biden, já aumentou o consumo. Ele é inversamente proporcional, porque desde a formação dos Estados Unidos, havia uma preocupação de que o poder não é o mando do povo, o poder é o povo. E o poder de se dar não é por meio de um papel, poder se dar pelo meio do poder de fazer alguma coisa. Então há esse pensamento enraizado. E vocês falaram muito da atuação policial, estava conversando com um outro colega que foi brasileiro e foi morado nos Estados Unidos, a polícia parou ele na rua. E ele perguntou se ele estava com alguma arma, ele disse, não estou com arma não. Eu disse, é o seguinte, se você ligar para o 911, em cinco minutinhos a gente vai chegar aí e vai poder ajudar na situação. Mas os primeiros cinco minutos é com você. Então é o dever seu, se proteger e proteger a sua família. Então trata de comprar uma arma de fogo. Olha o pensamento do policial que abordou o cara na rua. E eu digo, é o que está se refletindo aqui também no Brasil. Eu tenho áudios de atiradores e a gente está fazendo vídeo nesse sentido, de policiais, PRF, PM, entre outras que fiscalizam também, outras pessoas que fiscalizam, nesse sentido. O que é que você está fazendo com a arma de municiar dentro do próprio clube? Um município, a cintura, para pronto uso, ou são cidadãos de bem, então há essa mentalidade também para a Forança. A CIDADE NO BRASIL